Um dos maiores aterros sanitários da América Latina opera há mais de 30 anos na região montanhosa de Savana de Bogotá. O local recebe diariamente 6 mil toneladas de lixo, causando impactos graves na vida das 5 mil pessoas que residem nas proximidades. A situação no aterro Dona Juana é um exemplo da complexa relação entre o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental. Em 1997 e 2015, deslizamentos de lixo do aterro inundaram o rio Tunruelo, causando graves danos ao meio ambiente. O líquido tóxico produzido pelos resíduos contamina o solo e a água, afetando a agricultura e a pecuária. Isso não é uma montanha criada por Deus, mas sim uma montanha de lixo. Ali no fundo, o que está enterrado é lixo. Isto não é vida para ninguém. Ter um aterro ao lado em cima das casas, ninguém gosta que coloquem lixo aqui em cima. Por isso, há uma indignação na comunidade. A gente se pergunta como é possível que o governo tenha colocado esse aterro no meio de toda a cidade. Em 2019, a Associação Mirra Chuelo Ecoambiental foi criada para conscientizar sobre os danos causados pelo aterro e promover o cuidado com o meio ambiente. A associação oferece visitas guiadas e produtos feitos com leite de vacas que pastam na região. Desta maneira, queremos contribuir para que não somente a entidade que administra o aterro sanitário, mas também líderes do distrito, saibam que aqui há uma comunidade que faz força para evitar que o aterro sanitário sobreponha a população. Não afeta apenas os habitantes, mas os animais, a vida que temos aqui. A luta da comunidade local por uma vida digna e por um futuro sustentável é um verdadeiro desafio. Um estudo de 2006 detectou alta prevalência de doenças cutâneas e respiratórias entre os moradores, possivelmente devido à má qualidade da água e do ar. Estamos ferrados porque isso nos trouxe muitos problemas. Por causa do calor do lixo, há pouca colheita. Os roedores, os mosquitos para o gado, isso traz um cheiro terrível e tem sérias consequências para os animais e para as plantações. O mau cheiro, a presença de moscas e insetos e a destruição de áreas agrícolas prejudicam a qualidade de vida dos moradores. A população local se mobiliza contra a expansão do aterro, realizando protestos e buscando soluções alternativas para a gestão do lixo. Tem bastante gente, não só o Julián, mas muitas crianças, avós já faleceram, já morreram. Todos eles tinham doenças pulmonares e erupções na pele. Também lhes dava brotes no corpo. O governo colombiano planeja a expansão do aterro até 2070, gerando preocupação e resistência da comunidade.